E hoje mais um dia de parque, estamos no Wush Gardens Williamsburg, perto de Washington, ele é mais ou menos duas horas de lá. Sim, esse aqui é o segundo parque que abriu do Wush Gardens, ele foi inaugurado em 1975 e também ele faz parte da rede SeaWorld. Então vamos lá conhecer que esse parque é considerado um dos mais bonitos do mundo, já ganhou vários prêmios. Vamos lá? E os Pararangers estão aqui na rua de um Dark Ride. É que a gente veio no Dark Ride aqui, Battle for Iron, na área temática da Escócia, e aqui usa óculos de realidade virtual, mas pra facilitar o embarque, o óculos só grudam aqui, fica mais fácil. Olha que moderno, o VR fica grudado aqui na cadeira, a gente tá numa plataforma gigante que vai se mexer, e aí eu venho e encaixo e fica assim, e aí eu tô pronto pra brincar. Diferente, né? E a gente acabou de sair dessa atração, que a gente falou que era um Dark Ride, mas na verdade não é. É uma atração simulador com óculos de realidade virtual. Sim, sim. Com bastante interação, né? Os movimentos da cabeça, você olhava pra cima e pra baixo, o VR ia acompanhando, né? E você ia interagindo com as cenas do filme. E o legal é que não é só o VR, ele tinha vento também, ventava dependendo do que acontecia. Sim, a cadeira balançava também. Ela balança, é uma plataforma inteira, fica acho que umas 40 pessoas e ele faz os movimentos. Bem legal, é que eu gostei que é original, não é nenhuma franquia de filme que colocaram aqui. O parque criou, né? E fez a atração. Sim, sim. E a gente precisava interagir também com o filme, olhar pros lugares pra matar os monstros. Porque se você não fizesse isso, o negócio não continua, entendeu? Super legal. E antigamente, esse Busch Gardens se chamava Busch Gardens Europa e só depois que ele passou a se chamar Busch Gardens Williamsburg. Ele tem cerca de nove áreas temáticas e é por isso que as áreas temáticas tem nomes de países da Europa, tipo Inglaterra, Alemanha, Espanha, França. E aí 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 Acabamos de andar na Griffon, que é uma montanha-rosa de modelo Dive Machine. Gente, eu adoro o Dive Machine, ela é muito gostosa. Inclusive, eu tenho que falar, ela é melhor que a Shaker, lá do Bosh Gara Estampa. Justamente porque essa aqui é mais alta, ela tem 62,5 metros de altura, atinge 113 km por hora. E ao contrário da Shaker, essa aqui vira duas vezes de ponta cabeça. É muito boa e eu achei ela linda, essa cor azulada representando a Griffon. E aí 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 Acabamos de andar em mais uma montanha-russa, essa é uma invertida de 60 metros, se chama ALPENGEIST. Sim, ela simula um pouco aquelas montanhas de alpinismo, né, com os teleféricos, só que ela é uma montanha invertida na realidade. O suporte dela, gente, ele é totalmente modificado, não é suporte comum de invertida. E o legal é que ela vira seis vezes com a cabeça, em três minutos e dez de duração. Parece que não acaba nunca, né? Muito longa. E eu vou fazer uma polêmica nesse vídeo. A Montu do Boixigar in Stamp é muito famosa. Essa aqui é no nível, eu achei até melhor. Não deve ir em nada pra lá. E o percurso também é legal, né? Porque parece que você está no meio de um vale mesmo, dos Alpes e tal. Tudo é de neve, tudo remete a Alpes, mas é muito show. Eu curti também a primeira descida, que é uma curva bem diferente das que a gente não precisa ver. Sim, realmente é tudo dia da América. E aí E aí Mais uma montanha, ouçam a mão de Deus. Uma montanha-russa de madeira e muito boa, né? Sim, bastante, né? E é engraçado que ela é uma híbrida, né? Ela não é totalmente sem porcento de madeira. E o percurso também tem bastante airtime, tem bastante curva legal. Sim, e a híbrida dela é um pouco diferente, porque os suportes são de aço e o trilho de madeira. E ela é fabricada pela GCI e é uma montanha-russa de madeira familiar. E foi a montanha-russa que a gente pegou mais fio até agora, porque está cheia de família, né? Sim. E gente, uma coisa que a gente está notando, esse de fato é o parque mais bem tematizado dessa viagem que a gente está fazendo para os Estados Unidos. E o legal das lojas aqui, das áreas também, é que cada loja, por exemplo, é específico de uma atração de uma área. Sim, então, tipo, na área da Alemanha, você vai ver só produtos alemãs, a música também, a trilha sonora, você vai ver só alemã, na França, só música francesa, e assim por diante. É que, assim, os parques de diversões americanos, eles têm mais costume de colocar uma atração, tipo, muito alta, cheia de coisa, não colocar tematização. Mas esse parque aqui está do nível dos parques da Europa que a gente já visitou, né? Tá mesmo, ok? Nossa, muito bem, muito bem. Estamos encantados, é muito lindo. O cardápio do dia, nosso almoço hoje é num restaurante temático muito bonito. Sim, inclusive esse restaurante tem show também, e é tudo alemão, gente, tá tudo bem gostoso, né? E o cardápio de hoje, Arthur, diz aí. Aqui são linguiças, duas linguiças e uma salsicha, com batata e um pouquinho de repolho em cima. Sobremesa? Aqui é um pedação de bolo com chantilly e cerejinha aqui por cima. O bolo foi mais ou menos uns 4 dólares, né? E o prato principal? Foi 12 dólares, praticamente. Acabamos de ir na Meck Tower, que fica aqui na área da Alemanha também, e é bem diferente essa torre, né? Sim, pois é. Ela inicia ali tirando, né? Sabe, tirando. Aí você tem uma visão panorâmica aqui do parque. Ela é 70 metros de altura, não é mesmo? 73. Olha, 73. E ainda tem a música, né? Sim, sim. E a gente chega lá em cima sem saudade de cada cá. Griffon, salto em gás, fica bem legal, né? A operadora ainda brincou com a gente um pouco, né? Falava, vocês vão cair, não sei quando vai liberar, pode ser agora, daqui a alguns segundos. E ainda que ela não é fabricada pelas commons, tipo Intamin, SS, aquela Moser, né? Sim. Moser, e ela nem é tipo catcar, ela sobe uma estrutura inteira e desce inteira. Curioso. Faz bastante barulho, né? Vai. Falta quando freia. E bem gostosinha. A gente vai andar na Verboltain agora, que é uma montanha familiar fabricada pela Sierra. E uma coisa muito interessante, o embarque dela é duplo. Sempre vão dois trens no trajeto juntos. Então embarca dois trens, vai dois trens. Porque cada um é de seis pessoas, então com esse você aumenta a capacidade de atingimento da montanha russa. No total ela roda com cinco, hoje ela tá rodando com quatro. Por isso que a fila tá grande, eles colocaram mais um aí, né? As a reminder, use our... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E acabamos de andar na Everboltank e que grata surpresa! A Mudeuza é maravilhosa, aquelas Mudeuzas que tem uma queda livre no meio do percurso. Ainda bem que eu não sabia, só na hora que eu entrei lá que eu deduzi, mas nossa, muito boa, maravilhosa! Gostei muito a temática dela, os efeitos, bacana! E você Arthur? E o mais legal dela é que tem vários lançamentos, acho que são uns 3 lançamentos. São 2 lançamentos, muito legal, a queda no escuro é muito bacana! E ela tem uma parte muito grande indoor que você não vê, tem alguns elementos de floresta, é como se você estivesse fugindo da Floresta Negra, digamos assim. Algo meio glow assim, com as luzes negras, fica brilhando, muito legal! E ela é linda! É! É a Mudeuza mais lotada que a gente pegou hoje, eles tiveram que colocar um trem a mais pra você ver como é que é o sucesso dessa aqui. Vamos lá! Acabamos de ir na Lost and Last Monster, que na verdade, traduzindo É a montanha russa do Monstro do Lago Ness, e a gente gostou bastante, ela é fabricada pela Arrow, mas ela sofreu várias modificações, né Flag? Sofreu e ficou muito melhor, na verdade a gente não andou nela antes, mas vamos falar que ela foi bem melhor, e realmente, trajeta dela é até suave, não bate quase nada, e ela tem um hélix que é muito legal, porque ele é no escuro, fica muito tempo lá dentro, né? Pra quem sabe que a hélix são curvas que vão descendo, acho que ela dá umas 4 voltas, pelo menos, porque o tempo é grande, né? É, e é no escuro, e o legal é que o Botganes trocou os trens dela, originais, por novos, fabricados pela SS Worldwide, então ficou maravilhosa, não bate, é divertida, e essa aqui é tão clássica, é a primeira montanha russa com dois loopings, um dentro do outro do mundo, histórica, né? Histórica demais! Então ela tem 40 metros de altura e vai a 96 km por hora, nós adoramos! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Andamos também na Tempesto, que é uma montanha nossa igual, que tem lá no Bush Gardens Tampa! E essa daqui foi a primeira lançada! Isso, a primeira lançada na rede Bush Gardens, mas também tem outras várias na rede Sea World, que o Bush Gardens é um parque da Red Sea World! E ela é igual a uma que a gente andou lá no Holiday Park, na Alemanha. É muito boa, só que a diferença é que essa aqui tem três vagões. Tem três vagões e um trem. Só que ela ficou mais apertadinha, né? Ficou mais apertada, pra sentar um pouco de bicicleta, pra você entrar mesmo no trem. Mas o percurso, o trajeto, a experiência é a mesma. Música E nós andamos na montanha-russa Polo Chariot, e é uma montanha-russa muito legal. Muito legal, ela é a primeira hyperconfer da VIN. Ela tem só 58 metros de altura, mas sua queda é de 64. Só 58? Só, porque as hypers são maiores. Mas ela é gostosa, sua trajeto vai bem longe, volta no meio do mato. Ela é terreno, ela acompanha o terreno. Por ser a primeira hyper, eu gostei, achei que é bem legal, né? Eu também gostei bastante, achei o percurso dela bem suave até. E cá estamos aproveitando o teleférico, e aproveitando pra dar uma dica pra vocês. Aqui no Bush Gardens tem muita montanha-russa boa, né Fag? Mas tem muita atração também pra família, inclusive os shows incríveis que acontecem durante todo o dia. Tem shows temáticos também, que você pode almoçar, né? Comer e assistir o show ao mesmo tempo, que é bem legal. Show de música, e tem também show até de fogos agora no verão. E muita, muita, muita atração pra família. É brinquedo que gira, é brinquedo que voa, é splash pequeno. É muito legal. Então assim, óbvio, é meio óbvio que a gente vai pra lá, mas dá pra vir com todo mundo aqui, família, se divertir bastante, passar uns 3 dias aqui, porque é um dia e pouco. Não dá conta mesmo, tem muita atração legal. E olha só, vocês devem estar se perguntando como chega aqui em Bush Gardens. Esse parque fica na cidade de Williamsburg, o parque mais próximo é o Kings Dominion. O que a gente fez? Pegamos um carro, viemos desde Nova York por vários parques, estamos hospedados perto do Kings Dominion, já visitamos o parque, você pode ver o vídeo aqui. E aí viemos pra cá porque é só uma hora. Tem transporte público? Tem. Ah, tem. Só que aí você tem que aumentar a quantidade de dias pra gente ficar pra cá, entendeu? Então é mais ou menos isso como se faz. E pra você visitar aqui precisa de pelo menos 2 dias. Se você quer ver todos os shows, em todos os brinquedos, nós ficamos um só e deu pra aproveitar bastante, mas sem ver os shows, tá bom? Fica disso. E aí a gente acabou de andar de novo na invertida, né? Porque tem que repetir o que é bom. A saideira do dia. E agora a gente tá indo assistir o show de fogos que ó, parece lindo. Parece lindo mesmo, a gente vai lá agora. Mais um dia chegando ao fim, agora aqui no Busch Gardens. Mais um parque concluído com sucesso e que parque, meu Deus. Mais um da lista marcada com sucesso, né? O que você achou, Lárcio? Eu achei que esse foi um dos melhores parques que a gente já visitou com relação à temática, né? E mais as atrações também, né, Fagner? Não deixa a desejar, né? Não deixa a desejar mesmo e com certeza é o parque mais bem tematizado ou mais lindo. Até por isso que ele é tão premiado. Agora a gente conseguiu ver de perto. Porque é tudo muito impecável, tudo muito bem cuidado e com muita riqueza de detalhe, né? Parece que a montanha-russa foi pintada tipo ontem. Inaugurou ontem, todas são muito lindas, tudo é muito impecável. Então tem muita atração, muito show legal. Então, assim, é um pacote completo e a gente tá, assim, indo embora de queixo caído, ó. É, também é um dos mais caros, né? De todo o pacote que a gente tá fazendo. É 87 dólares, mas é assim, vale a pena justamente por isso. Porque é um parque que você não vai ver defeito nenhum. E pra encerrar, entre Buster Garden Stampa e Buster Garden Swing Lisburg. Esse aqui eu achei muito mais bonito que o Buster Garden Stampa, mas muito mais bonito. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E também de ativar o sininho pra receber as próximas notificações. E agora vem mais parque. A gente vai descansar que estamos bem cansados. Até a próxima, galera. Até mais.